Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O crescente número de roubo de cobre na região tem intrigado a Polícia Civil. Nesse final de semana, a empresa que realiza o trabalho em um dos lotes de duplicação da BR-116 foi mais uma vez alvo de ladrões. Segundo informações, a parte interna de dois transformadores foram levados de dois pontos extintos da BR-116. Recentemente, a mesma empresa foi alvo de ladrões que levaram 22 mil metros de fio de cobre, além de 80 baterias de caminhão. O crime foi registrado na delegacia de TAPES, que investiga ambos os casos.